O moço era a conta dele, né? 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 Que morro era a conta Olha aí, caraco. Churrasquinho incrível. Valeu, mano. Esqueça, tá monstro. Os, tamo jantas. Muita proteína, hein? Muita proteína, né? Você tá doido. Ele come sozinho, cara. Só pra ele, gente. Só pra ele. Olha aí. Malu. Ih, coisinha. Coisinha. Capada gostosa. Vamos no churrasquinho, pessoal. Esqueça tudo. Camiseta nova. A marca Lucas Living. Esqueça. Olha isso. O Moço da Conta Dele, né? Tá aqui. É, mano. O hospital da conta dele. É que vai pagar. Quando você doa, você, por exemplo, fez uma doação pra mim, você tá ajudando quatro pessoas. Imagina o impacto da isso. Tem pessoas que dependem do sangue pra sobreviver. Então é algo natural que você produz, você pode doar. Fazer o bem pro próximo, você tá fazendo o bem pra você mesmo. Então vamos colaborar, sabe? Eu acho que é algo tão nobre, né? Doar vida, doar. Então, cara, você que tá aí em casa assistindo aí TV sem fazer nada. Vai pro hospital. Faz doação. Você vai se sentir super bem. É, dá para ver com eles. Vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ares, vamos lá! Ares! Ares, por favor! Bom dia, tudo mundo! Como vocês estão? Hoje o dia é bem! Estou aqui no Tom de Tom pensando em meu cabelo. Meu cabelo está pronto! Estou sobrenselhada bem comprida, eu fiz unha. Muito obrigada, Mel! Quando sei, da quando sei, Na primeira vez, Loi... ... 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